She's so pink, bro. She's very Americano. Então vamos ter que falar um English agora, tá bom, chat? Vamos ter que meter um English. Cadê o Torajo? Vou colocar ele na tela agora. Calma aí, segura, segura, segura. Cadê o Torajo? Torajo! Tem de ver... Morajo? O nick dele tá Morajo, mano. Por que que o nick dele está Morajo? Eu não faço ideia, mas agora vai ser com o Morajo, mano. Poderoso Morajo. Olha lá. Torajo. Ele tá olhando pro nada, mano. Aí, pronto. Só a cabecinha assim, chat. Ih, essa frase ficou ruim. Só assim, ó. O menino Torajo pequeno aí, ó. Pronto. É que o Torajo foi sequestrado? Ele foi, ele foi. Mas ele tá feliz, tá vendo ali, ó? Tá de boa, gente. Ele tá tranquilo. Torajo tá viva, o Morajo? Ó, qual é essa pira do Torajo com o Morajo com o Sorajo aí, hein? Não sei o que que é isso. Vou perguntar pra ele. Deixa eu ver o que eles estão falando. Deixa eu ver o que eles estão falando. Falando pra testar os subtitles, eu quero que o povo diga se estão bons. Eu paguei por isso. Oh, my God. You're speaking Portuguese? Wow. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. She chegou um cringe. She's gonna hate me so much. Toshai. Toshai? Toshai, could you enter the side of your selfie? Toshai. Toshai. Toshai, meu Deus. eBay? Hi. eBay, eBay. eBay. What's up? Nossa, eBay, acabou. Acabou. How you doing? eBay. eBay, Toshai. Como que é? O meu é Torajio. 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 Yeah, Jazz é... Jace Lum. Jace Lum. Jace Lum. Jace, Jace. Jace Lum. Jace Lum. Oh, my God, é Torajio from Brazil. It is, it is. Oh, my God. Oh, Toshi. Não, na moral, chato. Chato do Toshi, pelo amor de Deus. Eu tô bem, tá? Não se preocupe comigo. Por que que todo mundo tá falando que tu foi sequestrado? Mano, porque eu postei um vídeo ontem, que é uma animação gigantesca, com uma p*** de uma lore no meu canal, e tipo, estourou a animação, tá todo mundo falando sobre. Oh, my God, he's been kidnapped. Yeah. It's in the backrooms. Ah, tu tá in the backrooms? Oh, f***. Eu só vai ali hoje, pô. Ah, tá, entendi. É, pô. Essa é a lore.